Tinta Sultão, a grife da tinta, chegou a novidade, essa super máquina da Coral. Você acredita que nessa máquina você tem até 5 mil cores para você escolher, para deixar seu ambiente, seu escritório, sua casa muito mais bonito. Agora você chega na loja, pode chegar de carro, pode chegar com a Kombi, com a picape, você entra dentro da loja para colocar os produtos, para você fazer a sua reforma, a facilidade. Agora, olha, condições especiais, eles cobrem qualquer oferta na linha da Coral e também na Sherwin Williams, o que você precisa para deixar sua casa bonita está aqui. Agora, a verdadeira Coqueluche, que faz um verdadeiro sucesso nos apartamentos do Morumbi e nos Jardins, aqui ó, marmocril, que dá aquela textura de cimento queimado, tá? Você pode aplicar em ladrilhos, cerâmicas, azulejo, drywall, eles têm o melhor preço e você não vai acreditar, porque aqui é Sultão Tintas. Telefone, tá, o telefone é muito fácil, 2451-6353, o endereço? Doutor Timóteo Penteado, 4268. Os caras vão cobrir qualquer preço e parcelam para você em até quatro vezes. Sultão Tintas.